Derrote adversários formidáveis são 3 Para mim eles viram ali Siga! Ah, a tormenta! Bem-vindo! Esse cara de escudo é muito chato, mano! Toma! Boa noite! BGD, o que é BGD? Fica no apoio! Ah, vou ficar no apoio! Beleza, mano! Obrigadão! Você está em live? Não, né? Se você estiver em live, você avisa, hein? Tem um grandão ali, ó! Ah, eu vou sumir antes de tudo! Obrigada. Você não precisa direda qualquer problema? Treu, por favor! A HP já Cassится aqui,elve. Eu não vi minha vida 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 Acredito que eu morri de novo Eu não vi minha vida Caralho Estou fazendo merda nesse jogo agora Eu não vi minha vida 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 Eu 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 vi minha vida